Olá, amigos! Estamos entrando no ar pelo perfil do blog mauronegluni.com.br no Facebook. E hoje nós vamos falar, então, sobre o Bloco K, a estrutura do Bloco K da FD e CMS PI. E hoje nós estamos aqui com... vocês vão ver que vai dar uma oscilada em termos de som e de imagem, de iluminação, porque hoje nós estamos com uma linha de produção montada aqui para fazer essa transmissão. Na verdade, é uma brincadeira, tá, gente? Nós estamos com uma adaptação de imóveis e o pessoal está trabalhando direto. Olha aí, o Guilherme Parreira. Tive o prazer de conhecer pessoalmente o Guilherme Parreira no Seminário Contábil em Santa Cruz do Sul. E foi muito bom te conhecer, Guilherme. A Valéria Silva já entrou, já está nos dando ok para o som e para a imagem. Que bacana, hein? Já estamos nos entendendo aí, Valéria. Está nos assistindo a partir de Recife, em Pernambuco. Minha gratidão aí a todos os amigos que entram todos os dias com a gente aí, né? Cristiano também entrou. O Guilherme Parreira, o Guilherme Parreira, o Guilherme Parreira, o Guilherme Parreira, o Guilherme Parreira também entrou. Enfim, está entrando mais gente aqui em seguidinha, depois eu já vou... O Guilherme Parreira está dando aí... Foi muito boa a palestra. Ele achou boa a palestra do... Que eu proferi lá em Santa Cruz do Sul. Enfim, que bom que foi útil, Guilherme. Foi um prazer te conhecer. Bom, hoje nós vamos falar, e eu vou ter que mesclar algumas coisas aqui, porque eu tive que fazer uma improvisação. Estou mexendo aqui na minha sala, eu pedi para o pessoal dar uma paradinha. E aí também, então, nós vamos ter que fazer uma brincadeira aqui, mais rápida, inclusive. Mas nós vamos falar sobre o Bloco K. E eu quero mostrar para vocês alguns comentários em relação ao Bloco K. Que é uma das questões que nós vamos ter para 2019, né? Então, a partir de janeiro de 2019, nós vamos ter Bloco K, já de forma mais completa e mais complexa. A Evelyn também entrou aqui, está com a gente. E nós vamos ter, então, essa versão do controle da produção e do estoque. Gente, nós vamos ter aqui, com certeza, estou tentando me acertar com essa iluminação que está meio diferente. Deixa eu só ver se eu consigo. O pessoal vai dizer assim, poxa, mas não pode sumir da imagem, como é que faz e tal. Mas eu quero mostrar para vocês aqui a estrutura do Bloco K, que eu já deixei preparado aqui. Acho que todos estão enxergando. Então, assim, essa estrutura do Bloco K para efeitos da entrega a partir de janeiro. Janeiro de 2019. Mauro, é só isso que vai acontecer? Só tem esses registros? É um bloco tão pequenininho que começa no K001 e termina no K990? Sim, é um bloco bem pequeno, realmente bastante enxuto. Mas ele é um bloco de alta complexidade. Por que ele é de alta complexidade? Porque ele simplesmente trata da linha de produção. Daquilo que é o controle da produção e o controle do estoque. Gente, isso é muito importante de entender. Hoje, muitas empresas já estão entregando o K200 e o K280. Por que estão entregando o K200 e o K280? Porque estão dando o estoque, estão dando a posição de estoque. O inventário mensal, ele está sendo escriturado mensalmente. Está bem? Então, é importante entender este aspecto. Então, assim, para aqueles casos... Deixa eu só pegar uma caneta aqui, gente. Hoje eu estou muito bem enrolado aqui. Mas para quem tem períodos de apuração do ICMS e do IPI distintos... Hoje em dia está muito raro. Eu não me lembro de nenhum caso. Mas havia um tempo em que a gente tinha o IPI a cada 15 dias. O DCT-A. Ou tinha o de 10 dias e tinha o de 15 dias. Eu acho que os últimos eram de 15 dias. Ou os de 10. Então, tinha de 10 em 10. Era de primeiro a 10, de 11 a 20 e depois de 21 a 31. Então, tinha de 10 em 10 períodos. Lembre-se que se eu tiver a apuração mensal do ICMS e a apuração do IPI decendial ou quinzenal, eu vou ter que obrigatoriamente quebrar a minha escrituração do bloco K pelos períodos de apuração de um ou de outro tributo. Ok? Então, é assim que se faz. Bom, o que eu vou ter que dar? O estoque escriturado. Esse estoque escriturado é o que, gente? É a posição de estoque. A quantidade de peças. E aí alguém sempre me diz assim. Ah, esse aqui é o controle. Quantitativo. Professor Edgara Madruga, por exemplo. Quantitativo. Ou palavrinha quantitativo. Isso é mesmo. Então, aqui é o controle quantitativo. Lembre-se do seguinte. Aqui está o controle quantitativo. Mas se eu pegar a posição de inventário do último período e colocar a posição de movimento... E aplicar as movimentações, eu tenho o custo aproximado de se isso bate ou não contra o estoque. Mais do que isso. Se eu tiver aqui mais saídas do que... Eu vou ter mais saídas do que entradas. Opa! Se saídas for maior do que as entradas, eu provavelmente tenho uma redução de estoque. Mas não, o meu estoque cresceu. Ah, é porque eu fiz uma conversão de unidade de medida. É porque eu não registrei uma nota fiscal de entrada. Ou eu registrei em tonelada e, na verdade, estava entrando em quilos, porque o meu inventário é em quilos. Lembre-se que aqui no Bloco K eu, de nenhuma forma, coloco unidade de medidas. Eu não coloco unidade de medidas. Por quê? Porque as unidades de medidas são obrigatoriamente as unidades de medida do... São as unidades de medidas do meu inventário. Ok, pessoal? Então, eu não tenho porquê colocar conversão de unidade de medida aqui. Esse é o meu livro de controle da produção de estoque. Ou seja, nas unidades de medida do meu inventário. Bom, nós temos alguns registros aqui. Eu vou comentar rapidamente todos, tá? Que a desmontagem de mercadorias, eu vou ter o item de origem e os itens de destino. Pode ser um ou mais itens de destino. Então, vejam que aqui eu tenho nível 13 e nível 4. Isso serve quando a gente vai fazer o que a gente chama de canibalização na linha de produção. Ou seja, eu vou pegar um automóvel, por exemplo. Não é exatamente o caso, mas eu vou pegar um automóvel, só para ficar claro para todos, vou pegar um automóvel e vou desmontar em pneu, motor, chassi, carroceria, coisa desse tipo. Poderia ser um televisor. Eu pego um televisor e vou desmontar em gabinete, tela, circuito impresso. Hoje tem muita coisa que é integrada, né? Mas eu poderia ter esse tipo de situação, controle remoto, fonte e assim porquê. Então, eu posso ter. Como é que eu vou justificar que eu tenha esses itens de destino se eu não os comprei? Então, eu zerei meu estoque, por exemplo, de controle remoto. E agora, como é que no mês passado eu tinha zero de controle remoto? Tu comprasse o controle remoto? Não, não comprei. Como é que agora tu tem controle remoto? Ah, é porque é o seguinte, eu desmontei, eu tinha lá uma sessão de televisores que estavam em recuperação, estavam estragados, estavam em avaliação, estavam em avaliação de garantia. E aqueles todos que deram perda, eu aproveitei o controle remoto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou desmontar a TV e vou colocar os itens de destino, que são aqueles que vão surgir no meu estoque a partir do desmonte, da desmontagem de um item. Isso vale também se eu tiver um braço articulado. Isso é muito comum na indústria de guindastes. Eu tenho um braço articulado com três módulos e o cliente precisa de um, dois módulos. Ah, então eu vou desmontar e vou retirar um módulo. Da mesma forma, eu poderia ter... Bom, vamos seguir a ordem aqui para explicar para que serve cada um. Então, veja o nível de detalhes que a gente tem no bloco K. Então, se eu desmontar uma mercadoria para um item surgir no meu estoque, eu tenho que utilizar, então, o K210 e o K215. Na movimentação interna de mercadorias, tem muita gente que pensa que isso aqui é feito para a gente poder colocar, trocar código de mercadoria. Cuidado. Vamos imaginar que uma empresa tem um estoque no valor de 100. Ok? Tem 100 reais lá na contabilidade, que é uma peça a 100 reais. Muito bem. E ele troca o código, esse que é o código X, aí ele troca para o código Y, cujo custo é 70 reais. Também vai ficar uma peça. Então, ele passou do código X para o código Y. Quando ele faz do código X para o código Y, o que nós vamos ter, gente? Nós vamos ter um crédito de 100 e um débito de 70. Mas se foi a única movimentação que aconteceu na empresa, como é que o histórico podia ter 100 e agora tem 70? Como é que eu vou justificar que uma parte do meu produto sumiu? Eu não tenho como fazer isso. Então, cuidado quando a gente vai fazer esse tipo de movimentação. Olha aí, entrou mais a professora Rosângela e mais a Solange também. Solange Ramos. Por favor, Solange, coloca aqui. A professora Rosângela, eu sei que está aqui em Porto Alegre. Mas a Solange, por favor, coloca aqui para nós de onde está falando. Para a gente poder mencionar aqui. É bacana a gente fazer essa interação. Está bem? Bom, então, quando a gente fizer esse tipo de movimentação, a gente tem que ter um primeiro cuidado. Não é o único, mas é o primeiro cuidado. Que os itens sejam da mesma família e que também sejam equivalentes em custo. Por quê? Porque essa forma de tratar na quantificação do estoque, na contabilidade, ele é monetarizado. Então, se eu pego um item que vale 10, ou no meu exemplo, tiro um de 10 e coloco um de 70, porque eu troquei o código e o custo deles é diferente. Porque um eu comprei há muito mais tempo, antes do dólar subir, coisas desse tipo. O que vai acontecer? Eu vou ter uma discrepância no meu estoque contábil. No meu estoque monetário. Ok, meus amigos. Bom, então, depois nós vamos ter assim, os itens produzidos. E aqui também, no K230, é um registro muito importante. Veja que eu tenho o K230 e o K235. Aqui são os itens produzidos e os itens consumidos por essa produção. Olha, vejam que aqui nós temos o nível 3 e o nível 4. Significa que eu vou dizer o que eu produzi e que para produzir estes itens, o que eu consumi. E eu tenho que fazer isso por ordem de produção. Ok? Então, assim, eu vou consumir borracha, arame, sei lá que outras coisas vão, que outros itens, catalisador e tudo mais, na produção de um pneu. Então, eu vou consumir borracha, vou consumir látex, vou consumir catalisador, vou consumir arame, vou consumir cinta de não ser das plantas, para a produção de pneu. Só que, normalmente, na linha de produção, a gente põe o que a gente consumiu e o que a gente produziu. Inclusive, coloca a expectativa. Olha, eu vou consumir duas toneladas de borracha, não sei quantos quilos de arame, não sei quantas cintas e assim por diante, e vou produzir X. No bloco K, como ele tem a referência da contabilidade, nós não vamos dizer isso. Nós não vamos dizer quanto nós vamos produzir. Ao contrário, nós vamos dizer aquilo que fora produzido. Então, quantos pneus tu produziste naquela ordem de produção? X, pelo apontamento da ordem de produção. X. Muito bem. E para fazer essa produção de X, quanto que tu consumiu? Ah, mas é que o forno estragou, teve uma leva de pneus que não passou no controle de qualidade. Isto não importa. Nós temos essa relação direta, que é uma relação contábil. Quanto que tu consumiste dos itens para a produção destes bens que terão como custo aquilo que foi insumo dos itens consumidos, mais mão de obra, mais energia, mais depreciação do maquinário e assim vai. Ok? Então, quando eu tenho essa mutação, porque eu tenho matéria-prima que se transforma num produto acabado ou num produto em processamento, como a gente chama no bloco K, o que normalmente se chama de produto intermediário na linha de produção, mas é outro conceito, porque aqui é o conceito, de novo, contábil, tributário. Então, o produto em processamento é a massa de borracha, por exemplo. Eu compro petróleo e faço massa de borracha. A massa de borracha já é o pneu? Não. Ele é um produto em processamento. Ele é um produto que, quando processado, poderá se transformar num pneu. Então, a massa é um produto que normalmente é chamado de intermediário, mas tributariamente ele é chamado de produto em processo. Eu preciso ainda processá-lo para que ele vire um produto mais próximo do produto final. Ok? Bom, isto no caso 230, 235, se for produção interna. Caso seja produção em outro estabelecimento, por minha encomenda, então eu vou informar. Exatamente igual os itens produzidos, os itens consumidos, só que industrialização é feitada por terceiro. Então, eu encomendei. É muito comum isso quando tu tem, por exemplo, um atacadista que encomenda com a marca própria. Então, a embalagem é própria, é dele. O produto usa o código de barras, o jetim dele, atacadista, porque a marca própria é dele. Mas ele manda fazer do mesmo fabricante que, às vezes, ele tem o produto, que é o produto muito conhecido. Acontece, por exemplo, com amaciante, sabão em pó, sabonete, papel higiênico e outras coisas. Então, tu tem a marca de referência, que é fabricada pelo terceiro, com a marca do terceiro e ele tem o código EAM, tem o código de barras, que é daquele produto dentro da marca X. Agora, eu tenho um produto similar àquele, similar em qualidade, enfim, ou não, mas eu encomendo que ele faça um produto similar ao próprio dele, só que por minha demanda. Então, essa ordem de produção vai ser feita sob minha demanda. Então, é um item que é produzido em terceiros e eu tenho que declarar. Ok? Porque esses itens vão aparecer no meu estoque a partir da matéria-prima que eu vou remeter, muito possivelmente. Bom, assim como eu tenho e expliquei aqui a desmontagem de mercadoria, eu também posso ter o reparo, o reprocessamento de matérias. Então, por exemplo, eu tenho um produto, sempre me lembro, é o caso da celulose, por exemplo. Eu faço uma partida, chego lá na ponta, gera uma celulose. Aquela celulose, ela ficou com o controle de qualidade que a gente queria? Umidade, limpeza e assim por diante? Não, não ficou. Opa, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que reprocessar. Quando eu for reprocessar, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os insumos e as mercadorias que foram retornadas ao processo de produção. Então, eu posso ter tanto o produto que vai sobrar, quanto o produto que vai ser aquele reprocessado. Acontece, por exemplo, quando eu vou fazer um jateamento. Por exemplo, eu tenho uma peça que ficou no meu estoque e aquela peça enferrujou. Uma chapa de aço, por exemplo. O que vai acontecer? Eu vou pegar aquela peça e vou consumir areia para fazer o jato de areia. Eu vou consumir, eventualmente, algum detergente, algum óleo lubrificante, alguma coisa, para poder limpar aquela peça. Então, eu vou também informar esses dois itens hierarquicamente, nível 3 e nível 4, colocando o que foi reprocessado e o que foi consumido neste reprocessamento. Ok? Serve, inclusive, para conserto. Então, se eu for... Então, assim, é um reprocessamento. Eu vou reprocessar e, ao reprocessar, eu vou consumir. Então, se eu tenho um televisor que está pronto. Ah, mas o controle remoto deve estar estragado. Opa! Então, eu vou reprocessar, fazer um reparo do produto, televisor, que vai consumir, e, portanto, vai baixar no meu estoque, um controle remoto novo, ou uma fonte nova, ou algum material que precisa ser aplicado naquele produto reparado para torná-lo útil novamente. Deixa eu só fazer uma pequena pausa aqui. Eu fico empolgado falando sobre o bloco K, por conta dessa minha ênfase aqui, porque eu acho muito bacana esse controle da produção e do estoque. Mas não temos nenhuma pergunta aqui agora. Só o Egberto, que colocou aqui o livro sobre a DCTF Web, vai trazer perguntas. O nosso, o que ele quer dizer, é o livro do Egberto. Vamos pensar que eu e o Egberto acabamos escrevendo um livro juntos. Não ainda, pelo menos, né, Egberto? Então, vamos adiante aqui. Beleza. Tendo o bloco K, o que vai acontecer? Então, nós já estamos aqui, mais para o final, onde a gente vai fazer o quê? A correção dos apontamentos. Este, meus amigos, é um registro coringa, em que eu vou poder fazer correção nos apontamentos, no K210. Quem é o K210? Desmontagem de mercadorias. K220, K220. Movimentação interna. Eu troquei um código com o outro e errei ainda fazer isso. Então, todas as correções eu posso fazer nesses registros aqui. Ok? Depois, eu também posso fazer correção nos apontamentos dos retornos. Então, no K215. Então, se eu disse que consumiu lá uma mercadoria, ou que eu produzi uma mercadoria, opa, então agora, e eu usei o código errado, eu posso usar, claro que eu vou ter que dizer qual é o número da ordem de serviço, eu vou ter que dar um mapa para o sistema do SPED entender que aquela correção se dá naquela ordem de produção. E o que estava errado? Toda vez que eu fizer um K270, eu tenho que fazer um K275? Não. Eu vou fazer um K270 e vou fazer um K275? Sim, vou. Eu disse que não, né? Vou. Só que eu preciso alterar alguma coisa no K270? Muitas vezes, não. Eu só vou declarar o K270 porque lá tem a ordem de produção, tem a chave para o sistema poder se localizar e o erro estar no registro filho e não no registro pai, tá? Então, pode acontecer? Pode. De eu ter um K270 que é só com a informação chave, eu não estou mudando nada, não estou mudando quantidade, não estou mudando nada disso. Só estou mudando aquilo que é o principal, só para poder dar a chave para o sistema do SPED localizar, ok? Então, esses registros aqui são os registros que fazem a correção da nossa informação prestada anteriormente. Isso aqui, meus amigos, evita que a gente tenha retificação de retificação de retificação de retificação. Então, foi uma demanda das empresas do projeto piloto do SPED para que a gente não ficasse retificando, retificando as nossas EFDs e CMSPI. Então, tardiamente, se consegue fazer o efeito de retificar algo no passado. Cuidado aqui. Se eu fizer retificações sobre as informações prestadas anteriormente, muito provavelmente eu vou ter que fazer esse registro aqui, o K280. Por quê? Porque o K280 é a minha posição de estoque. Ora, se eu estou mudando as posições dos registros, é bem possível que essa informação vai ser enfatida no saldo. Por isso que hoje muita gente já está fazendo o K200, por isso que eu já tive aquele quadradinho, o K200 e o K280. Então, já tem hoje essa relação do K200, que é o estoque escriturado, com o K280. Então, se no mês passado eu escriturei errado a minha posição de estoque, porque eu fiz um inventário, eu contei de novo e tal, e meu estoque estava errado. O que eu faço? Vou fazer, neste mês, uma correção do estoque que eu contei mês passado, que estava furado, e vou corrigir através do K280, incluindo ou excluindo peças daqueles produtos que estavam mal inventariados. captaram a ideia, meus amigos. É isso que a gente tem que fazer no bloco caro. Lembrando que aqui nós temos um controle quantitativo, é verdade, concordo com o meu amigo Edgar Madruga, meu colega, professor na BSSP, é um controle quantitativo. Todavia, eu consigo, a partir dessa posição quantitativa, chegar muito próximo do nível da contabilidade, no nível de valoração do estoque, e não simplesmente com um controle quantitativo. Eu tenho outros efeitos também, meus amigos, em relação ao bloco K. O que pode acontecer em relação ao bloco K também? Nós poderemos ter casos onde a gente tenha critérios de escrituração dos itens que poderão ser efeitos, me virei pela capa, achando que estava aqui ainda o material, mas não está mais. Poderemos ter casos em que a composição dos itens, a declaração dos itens, eu vou dizer, olha, esse é um item em processo, e na verdade ele não é, é um item intermediário. As secretarias de fazenda dos estados estão com foco no bloco K, uma parte pelo menos, para saber se aqueles materiais que eu compro, como por exemplo, eu compro um fluido para fazer um corte no metal. Este fluido que eu compro para fazer o corte no metal, eu aloco ele como custo à produção e tomo crédito CMS. Por quê? Porque para mim ele é um item intermediário. Por que ele é intermediário? Se chama de intermediário, na legislação do CMS, o item que, mesmo não compondo o item final, não é o caso da borracha no pneu, mas é o caso da serra que corta a borracha e desgasta, então eu tomo crédito que ele é um insumo de produção, mas ele não compõe o item que, ele é essencial na linha de produção, mas ele é um item que não compõe o material produzido. Então, é preciso cuidar isso. Bom, aí nós temos várias distinções, meus amigos, não vamos confundir isso com embalagem, com vasilhame, então sim, tem algumas outras questões que a gente precisa também avaliar dentro do nosso critério de Boa Cocá. Eu quis fazer esse programa porque hoje nós estamos no dia 1º de outubro, estamos ao vivo, são 19 horas e 14 minutos, ou seja, já tivemos meia hora de programa, de coluna, da conversa tributária, e a gente tem para janeiro empresas entrando com a informação do Bloco Car completo e ainda não começaram a se mexer, não começaram a tocar esse projeto dentro das empresas. Eu tenho feito, no ano passado, fizemos inúmeras, inúmeras proposições de diagnóstico, algumas empresas deixaram para fazer isso esse ano e eu estou sentindo que tem gente que vai entrar com o Bloco Car meio capenga. E aí depois, vocês sabem que o Fisco vai ter um bom tempo para fazer essas validações, porque ele tem 60 meses para fazer isso, são os 5 anos de cada um dos exercícios. Então, ele tem 60 meses para validar informações. Que tecnologia que ele vai ter daqui a 60 meses para poder validar a nossa informação. Bom, meus amigos, eu quero convidar a todos, deixa eu ver se eu consigo botar aqui, dia 9 de outubro, às 10 horas da manhã, nós vamos entrar no ar aqui pela... nós vamos fazer um webinar, e eu acho que vai ser aqui pelo Facebook, mas a gente vai divulgar isso, tá? Para colocar para todas as pessoas interessadas o planejamento que a gente está propondo do SPED 2019, tá? Então, isso vai acontecer no dia 9, tá? Claro que vai ser um exercício de futurologia, porque nós temos algumas questões que ainda não estão definidas, né? Então, nós temos reuniões aí, isso é uma nota fiscal e eletrônica de serviço, nós temos reuniões sobre a ECB e a ECF, que vão ser posterior a essa data, mas a gente provavelmente depois vai fazer uma pequena atualização em relação a isso, talvez um post dentro do próprio blog mauronegruni.com.br Estou desconfiado que eu não estou chegando bem aí, eu queria que vocês me dessem aí uma posição sobre essa questão do som e da imagem, como é que está aí, Solange, tu que entrou por último, como é que está chegando, Egberto, me conta aí como é que está chegando, Cristiano, enfim, Guilherme, por favor, me deem um feedback aí de como é que está chegando, porque eu estou meio desconfiado que a gente não está atingindo aí a qualidade que a gente gostaria, mas hoje, como eu falei para vocês, a gente está com uma pequena reforma aqui e tem algumas coisas que eu até estou meio desconfiado se está tudo funcionando bem. As luzes também ficaram meio esquisitas aqui, porque eu tive que fazer uma... Eu estou pedindo desculpas para vocês, porque eu gosto sempre de entrar com a qualidade que vocês merecem, mas hoje eu tive que, para não cancelar a coluna, eu tive que fazer um pouco mais... A Valéria Silva já me deu aqui dizendo que está ok. Então, que bom que funcionou, que bom que a gente vai salvar esse vídeo e, de novo, eu vou pedir para vocês para compartilharem, para mandarem para os seus amigos, para os colegas contadores, para os administradores, para os empresários, por favor, mandem este vídeo, indiquem essa coluna para os empresários. Cada vez mais eu digo e tenho dito que quem assina o cheque é, sim, o responsável pela gestão do risco. Não dá para a gente pensar em... Olha, o pessoal respondeu bacana aí, tá? O Shellman respondeu que está bacana, o Guilherme, o Guilherme, tá, beleza. Então, assim, quem faz a gestão do risco, né, Guilherme, falamos disso lá em Santa Cruz, no dia 25 de setembro, quem faz, quem tem que definir qual é o parâmetro de risco é quem assina o cheque depois. Não pode ser o contador, não pode ser ninguém que, por ventura, vai assumir o nível de risco da companhia sem ter a prerrogativa dele. Quem tem que fazer isso é o empresário também, tem que participar. Olha, qual é o nível de risco? Olha, tem uma chance assim, tem uma chance assalto, vamos fazer, não vamos fazer, e assim por diante, né? Então, é preciso que isso seja dialogado dentro da gestão da empresa de forma que o risco seja calculado ou que o risco seja avaliado. Ok, meus amigos, eu tenho que encerrar aqui a coluna, quero agradecer a todos pela paciência e pelo compartilhamento que vocês fazem, que é sempre muito generoso comigo a participação de vocês e vai chegando cada vez mais longe a nossa coluna de todas as segundas-feiras, às 18h45, Mauro Negruni entrando junto na conversa tributária. Eu agradeço demais a participação de vocês, lembre-se que nós vamos ter esse webinar, então, dia, deixa eu enquadrar direitinho aqui, dia 9h, às 10h da manhã. Para os clientes, para os atuais clientes da Decision IT, nós vamos fazer um horário especial das 9h30 às 10h, quem está no clube de clientes da Decision IT, vai poder fazer algumas perguntas antecipadamente, nós vamos entrar no ar só para esses clientes e às 10h a gente abre e aí todo mundo pode entrar para assistir. Tá bem? Eu não sei se vai ficar gravado, eu não sei ainda, de verdade, eu não sei se vai ficar gravado e disponibilizado para todo mundo, não sei, tá? Então, eu sei que vai ter ao vivo, agora, se vai ficar depois, aí já não é comigo. Ok? Professora Mel Valentini, minha querida colega lá da BSSP, Direito Trabalhista Previdenciário. Querida amiga, eu estou encerrando a coluna, está entrando e eu estou saindo, tá bem? Mas, daqui a pouquinho, esse vídeo já estará no ar, disponível para quem quer saber sobre Bloco K na EFD e CMSP. Tá bem? Meus amigos, um beijo, lembre-se sempre de curtir e compartilhar, tá? Eu me sinto aqui, às vezes, um youtuber, pedindo para curtir e para indicar para as outras pessoas, mas é que tem informações que a gente acha relevante para que as pessoas levem adiante conhecimento, tá bom? Um grande beijo e até a próxima segunda-feira. Todos com saúde, se Deus quiser. e até a próxima. E aí E aí